Quanto mais eu sou moído, humilhado, é aí que eu valho Pois eu sou uma especiaria valiosa, nas mãos de um joelheiro Eu sou uma pedra valiosa entre os meus, o escolhido, chamado por Deus, nas mãos do joelheiro Quanto mais eu sou moído, humilhado, é aí que eu valho Pois eu sou uma especiaria valiosa, nas mãos do joelheiro Eu sou uma pedra valiosa entre os meus, o escolhido, chamado por Deus, nas mãos do joelheiro Você é o escolhido, fico a te chamar, pra derrotar os teus inimigos Em nome do Senhor, você é o escolhido Ele te chamar, pra derrotar os teus inimigos Ele te chama, pra derrotar os teus inimigos Quanto mais eu sou moído, humilhado, é aí que eu valho Pois eu sou uma especiaria valiosa, nas mãos do joelheiro Sou uma pedra valiosa entre os meus, o escolhido, chamado por Deus, nas mãos do joelheiro Você é o escolhido, fico a te chamar, pra derrotar os teus inimigos Em nome do Senhor, você é o escolhido, de Deus Ele te chama, pra derrotar os teus inimigos Ele te chama, pra vencer, te chama pra vencer, te chama pra vencer, você é o escolhido, de Deus Ele te chama, pra vencer, te chama 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 pra